salve salve galera vocês estão no canal Mary Gameplay eu sou Mary Edmilson Olá gente tudo bem boa noite como é que vocês estão boa tarde ou bom dia espero que estejam todos bem tá e aí bora continuar nossa série Alien Isolation esse jogo é bom demais né galera e muito obrigado pelo apoio que vocês têm dado aí no canal tá e tá gostando da série deixa um likezinho aí no vídeo é de grátis deixa um comentário se inscreve no canal ativa o sininho que aí você recebe o vídeo assim que ele sai que eu posto tá e compartilha nas redes sociais galera se vocês quiser tá bom então chega de enrolação vamos lá bom o último vídeo a gente parou exatamente aqui né e a gente vai ajudar esse médico e a gente também vai atrás de um kit de primeiros socorros opa eu vi um item aqui tô cheio eu tenho até que fabricar uns itensinho né cara deixa eu ver aqui ah é tem esse negócio aqui esse negócio aqui galera é para ver onde esse alien tá vindo tá que esperto bom a gente tem bom a gente tem bom a gente tem deixa eu criar aqui esse item aqui esses itens esse aqui o que vai acontecer eu jogo ele aí o o alien escuta ele escuta é desculpa tô concentrado aqui ele escuta eu vou jogar esse negócio lá longe aí ele vai nesse som enquanto isso eu posso passar devagarzinho pé por trás dele sem ele sequer notar que eu tô ali tá e isso vai ajudar galera o sinalizador não precisa agora crente médico e falta três itens né bom como é que eu tô aqui de acho que munição não fabrica se eu não me engano é o revólver é dá para criar mais um kit médico é o kit médico é para quando você briga com mano né porque se você for usar o kit médico contra é que é agora não dá para criar mais nada então vamos lá galera deixa eu ver o que é que tem aqui dentro que eu não lembro é por aqui que a gente tem que trocar a bateria pronto deixa eu ver onde vai dar esse bicho aqui acho que isso aqui é uma saída né aqui eu sei que vai dar em do lado de fora da porta é isso aqui é só para pegar alguns índices né opa isso aqui vai dar na onde eu acho que foi por aqui que a gente veio né é foi por aqui é que o alien não tá tá vendo ainda né então eu vou até de novo galera sabe porque a gente entrou numa entradinha né mas eu vi que tem mais caminho para lá né e nós entramos aqui né ah não tem mais não só aqui mesmo então nós já sabemos que essa passagem é inútil e aí galera vocês estão gostando do canal olha eu particularmente estou gostando muito de fazer vídeos para o youtube né ainda mais com essa qualidade de áudio e de imagem né certo de que eu quero comprar um microfone melhor viu mas esse aqui tá quebrando um galho é bom aqui o bicho pega em galera vamos lá e vamos vamos trabalhar juntos benefício mútuo é lá que a gente tem que essa reta aqui eu sei o caminho tá então eu só vou entrar aqui para pegar algumas coisas tá bom vamos ver se tem itens né tá vendo não tem nenhum barulho no teto né então a gente pode correr tá eu sei o caminho ó depois a gente vai ter que entrar aqui a gente vai pegar sem entrar aqui tá e aqui tem um lugar para salvar ó quer ver você pode até fechar essa entrada aqui né cancelar casos trágicos bem trágicos agência né longe dos ritmos da terra o nascer e o pôr do sol a mente tende a maquiar salvar o jogo aqui tá mas Mordem perdeu tempo demais me manda os pacientes eles nunca deveriam ter vindo aqui nenhum de nós sabia deixa eu ver o que é que tem aqui não gosto de ser deixado de lado Morley está me ouvindo? tentei usar a farmácia hoje e descobri que não podia entrar não tenho como seguir cumprindo meus deveres com você e Lingard cortando meus privilégios de acesso tenho pacientes que sofrerão recaídas sem a medicação ainda mais quando as coisas nessa estação estão tão precárias eu não vou ver os pacientes sofrerem considere isso um aviso formal ah só para registrar eu não tenho nenhum problema Coleman desligando bom só reclamação né ó esse aqui é outro lugar que a gente tem que passar a senha também são dois locais tá são duas portas aqui é outro pega esse cartão que é muito importante você está na cama é quente e confortável muito querido está fazendo o café da manhã no andar de baixo você sente o aroma e é delicioso a gente vai entrar ali dentro mas é depois tá bom vamos lá como eu disse eu vim dali ó eu vim daqui ó ó eu vim daqui e eu falei para vocês que eu sabia o caminho que é aqui ó eu conheço bem o jogo quando eu for lá e pegar o cartão o alien vai aparecer o alien vai descer por aqui ó onde a gente vier tá então vamos lá acho que tem um lado aqui que a gente não consegue hackear aí isso é o lado que a gente consegue hackear é esse pronto pronto feito Tá aqui O que a gente precisa Tá aqui É só acessar aqui Vocês podem ver o que quiser Aqui Pessoal, ó Eu vou abrir só pra vocês dar uma olhada Aí vocês dão um pause aí E assiste, tá bom? Ó, compartilhado Ó a senha, tá vendo? Do cartão de acesso Já peguei também Tá, 17-02, tá? Alerta, foi detectada a violação Da barriguina da instalação médica Alerta, foi detectada a violação Da barriguina da instalação médica Concentre-se em achar o cartão de acesso Droga O cara já sabe o que é Ó Vocês lê aí, tá bom? Dando pausa e vai lendo, tá? O áudio deu sempre o meu problema Se eu não me engano O cartão de acesso Acho que o cartão de acesso Eu acho que eu sei mais ou menos Onde ele tá Ah, tá A gente vai ter que abrir uma porta Usando essa senha Pra pegar o cartão de acesso Bom, agora o alien vai aparecer, tá? Então se prepara, hein, gente Eu vou tentar salvar o jogo, né? Ó Vocês vão ver ele bem de pertinho agora Ele não vai parar de perseguir vocês Agora, hein Pior que eu tenho que ir ali, ó Chegamos Chegamos E conseguimos Tá aqui, ó Não se esquece A senha é 17-02, tá? Só pra abrir essa porta aqui Pra gente poder fugir, né? Ó o alien lá, viu? Bom, ele vai entrar aqui, galera Então Deixa eu me esconder aqui, tá? Um pouquinho Ele entrou Viu? Não, então ele não veio pra caralho Ele tá passando pertinho aqui, meu Ó, ele chegou aqui Ele entrou aqui Não tem perdão, hein, galera Se ele pegar, matou, hein Tá procurando Ele pode voltar, viu? Ó, dá pra usar esse aqui Só que esse aqui faz barulho, viu? Cara, esse alien Nessa parte, galera Só que é aqui que a gente tem que ir, ó Geralmente eu me escondo aqui Mas não é aqui que a gente tem que ir Se eu me lembro de dar o cartão Ah, já sei Ó, esses nomes aqui que a gente tem que memorizar Doutor Molly Ele tá no quarto A26, tá? Não adianta, galera Tem que andar abaixado, tá? Se eu não me engano O cartão tá aqui, ó É aqui, ó Vou pegar o mapa ali, ó Isso Agora a gente tem que ir nesses quartos aqui, ó Tá mais tranquilo, galera Porque eu tô jogando no normal, tá? Mas era pro alien tá me perseguindo aqui, viu? Tá mais difícil Eu tô jogando no local, tá? Eu tô jogando no local, né? E aí tá aqui ele ó nossa galera tá aqui tá aqui no quarto ele é ele aqui ó Ah tá falando que lado que ele foi Deixa eu só lembrar aqui, colocando o mapa pra onde tem que ir. Ah, é. Pra lá, ó. Aqui, ó. Vou ter que ir aqui mesmo. Eita, a porta abriu. Ela não tá aqui, não. A gente tá indo pro caminho certo. É por aqui mesmo. Pô, galera. Eu tenho que dar o pause aqui. E aí a gente continua no próximo vídeo, tá, galera? Que vai ser tenso essa parte, viu? Pode se preparar, que essa parte vai ser tensa, tá? Deixa um gostei aí, se vocês estão gostando aí do vídeo. Se inscreve no canal, tá? Ativa o sininho. E, galera, no próximo vídeo a gente se vê exatamente aqui, tá bom? E vamos continuar aí. Vamos ver se a gente consegue fugir dele. Beleza? Fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.